Este ano é uma semana bastante interessante do espectro político na rua. O Partido AFP perde um assento. O Partido AFP tem três assentos, o original tem dois assentos. Uma vez que a gente perde um membro de uma fração. É feito com a senhora Lopes Trump abandonar o partido, segundo compreender a sua conferência em prensa, mas também é falta de liderazgo do Mike Ayman. É feito com o Mike Ayman não atender o assunto aqui na forma de misturar. E a gente quer que aqui na Mike Ayman faça, eu sou como líder, e eu posso dizer, sei como líder do Partido. Ora, como eu tinha um reino, também se acabou. Eu te pensava, eu te aguardo insultar, eu te aguardo ofendir, eu te aguardo agredir fisicamente, mas não se acesse o caso, não se faça, não se serve como líder do Partido, mas não do nosso país. E nós te miramos a mesma tendência de Mike Ayman para não atender o problema, nós te vejamos também, nem a forma como dirigir o país. Mas é uma prioridade da paquetar sua maleta o mais menor possível, para subir o avião o mais ligeiro possível, para não atender o problema na Aruba. Mas é uma prioridade da hora que a gente anda atender, não complacer com a Holanda, para propagar a Holanda para que tenha um assento de Naciona Unida, em vez de atender com o órgão, de nós mochando especial com a corta de subsídio, de nós mochando de casa com a que não tenha suficiente subsídio, de nós grandes com a que não tenha que merecer, de nós ensinando a decadência, e que o entero país que não está sofrendo uma malha criminalidade. E esse é o Mike Ayman. E eu te lamento profundamente, que mesmo forma, que a hora que não se repara que está atendendo o seu partido, está atendendo o país de Aruba. E esse é o que eu te vejo agora, Aruba merece um líder, que está atendendo o problema do país, que está falando com a Holanda, para o rato com o assento da Naciona Unida, a minha atenção é ser na Aruba, a minha prioridade é ser na Aruba. Mas eu também não vou permitir tudo o que acontece no parlamento, tudo é vergonha, que o SAC 13, para o Instituto do Parlamento, é o único culpável do SAC da Ciudadana Unida.